E Facebook! A agressividade dos eleitores do Bolsonaro aumentou 1 milhão por cento aqui na última semana, hein? É racismo, xenofobia, LGT-fobia, misoginia, preconceito de classe, ofensa, calúnia, difamação, injúria, muita fake news, cardápio completo ao gosto do freguês. Por que será que isso está acontecendo? É porque faltam duas semanas para o bolsonarismo acabar e eles entraram num modo de pânico total. Eles tentaram várias estratégias eleitorais, inclusive cometeram vários crimes eleitorais nos últimos meses, mas nada adiantou. Bolsonaro segue muito atrás de Lula em todas as pesquisas sérias. Inclusive eles dizem que não acreditam em pesquisas, mas é o partido que mais gasta dinheiro com isso. Então o gabinete do ódio deu o comando, precisamos virar 10 milhões de votos em duas semanas ou o bolsonarismo acaba. E aí a turma é muito esforçada, mas é muito ruim de fazer política, né? Eles só sabem espalhar ódio e é isso que eles estão fazendo em todos os cantos. O que a gente tem que fazer? Ignorar, se fingir de morto, não é com a gente, esse problema não é nosso, releve, não leve para o lado pessoal, não reaja, não discuta, não cai em provocação. Jamais curta, comente ou compartilhe qualquer conteúdo deles. Vamos deixar eles falando sozinhos para a bolha deles. O que a gente pode fazer? Existem milhões de brasileiros que não aguentam mais tanto ódio e violência política. E é justamente na mão dessas pessoas que está a solução. Então, meu amigo, se você não aguenta mais todo mundo falando de política na sua cabeça o dia inteiro, a solução está na sua mão. Vote em Lula já agora no primeiro turno, dia 2 de outubro, e volte a viver em paz. Beleza? Vote 13 e viva em paz. Valeu, faz o L!